Eu já sou um robô, 62 anos e 40 anos de jornalismo, fizemos o primeiro programa da história brasileira na informática nos idos de 84, 85, no SBT Bandeirantes. Adentrei ao PL, Partido Liberal, com Álvaro Vale, constituímos aquele partido e mais tarde vim para o PTR do nosso querido Roriz, que hoje, por coincidência de vida, você vira bem, voltou o nosso partido. Então, eu, como sempre falo para o governador, governador, nosso partido sempre teve a sua disposição. Legenda por Sônia Ruberti